Música Chegamos aqui na casa do Zezé, que bom, tatuzão Estou aqui olhando esse tapaué, minha vida é comprar tapaué, não tem mais onde volte Tanto tapaué, meu Deus, que eu não aguento mais Tô chegando aí, cadê tu? Mô, 50 anos demais, não se conta, olha de casa Foi de internet, ficou bom, não foi? Encontrou a família todinha, estamos nós aqui Muita o amor de pessoa, você e a família toda Muito obrigado pelo elogio, mas eu acho que o que mais a gente precisava mesmo era se encontrar Porque, por exemplo, a gente esse tempo todinho, eu não sabia nem que isso ia existir A ideia dele, a minha prima não sabia que isso ia existir Mulher, você é um amor de pessoa, é um prazer em conhecer Obrigada Gostei de você, você é uma pessoa maravilhosa Você é toda uma amiga, é toda Muita, eu tenho 36 anos, minha prima Graças a Deus, Diga Logo, logo eu tô nos 37 e assim vai Maria José Oh, meu amor, será que a voz de Dejanil, meu Deus, muitos anos, 50 anos que nós não se vêem Muitos anos que nós não se vêem, meu amor, que saudade Trabalharia pra vir pro sertão, pra história Muitos anos que tem muitos anos no meio Muitos anos que nós não se vêem, minha prima, minha parede Muitos anos que era minha casa Muitos anos que era minha casa Muitos anos que nós não se vêem, se eu quiser você ainda vinha aqui Muitos anos que eu fui lá, andei na cama dela, assisti a noite também Muitos anos que eu morro Eu sei onde é, de acordo com ela, mas bem linda Eu tenho tanta vontade de ver minha de novo Mas na próxima vez Mas na hora que eu vou, eu vou lá Sem Deus, eu vou lá Se eu sou viva, quando você vir, eu vou com você lá Eu sei onde é Legenda Adriana Zanotto